A panelinha goiana é um dos carros chefes no restaurante da Renata e ela vai compartilhar com a gente o preparo dessa receita saborosa e muito prática que você também pode fazer em casa. Anote aí os ingredientes, bacon em cubinhos, frango também em cubinhos, linguiça defumada cortada, lascas de piqui em conserva, milho verde, azeitona fatiada, tomate em cubos, alho e cebola, pimenta de cheiro e cheiro verde. Comece dourando o bacon numa panelinha de ferro, depois acrescente a linguiça e em seguida o frango. A Renata dá um toque de sabor com uma pitadinha de pimenta do reino. Gente, se o cheirinho, o aroma agora que a gente está só começando o preparo da panelinha já está assim irresistível, imagina quando ficar pronto. Eu vou conversar aqui com a Renata, Renata, essa é a fase que está soltando os aromas aí e vai do olho da cozinheira, ver se a carne está chegando no ponto, tem a ordem certinha de colocar primeiro o bacon, depois o frango. Exatamente, tem que atender esses parâmetros, porque senão acaba ficando um ingrediente cozido, outro cru, ou às vezes um cozido demais. Então, precisa obedecer essa ordem cronológica. inclusive a questão do arroz. Aqui a gente já fez o arroz antes, a gente já estava com o arroz pronto, então isso facilita e dá um encaminhamento mais rápido no prato. E isso é bom também porque dá para a pessoa que está em casa com aquele arroz sobrando, que não tem o que fazer do dia de ontem, dá para reutilizar e fazer uma panelinha bem saborosa. O arrozinho já está ali, o Isaíodo estava mostrando, esse já foi um arrozinho feito justamente para incorporar ali na receita da panelinha. Exatamente, é um arroz branco comum, feito com alho, cebola e sal basicamente, aquele arrozinho que a gente já faz em casa, caseirinho, e aí a gente depois só vai incorporar o prato. E eu vi que você jogou um pouquinho de água ali para ajudar a subir aquela fumacinha, isso também faz parte do processo. Exato, e também tirar aquela rapinha do fundo da panela que tem aquele saborzinho que fica e dá um tchanzinho na comida. Se o pessoal estivesse conseguindo sentir esse cheirinho em casa, meu Deus, vamos lá, vamos continuar. Renata, me explica esse segredinho aí com açafrão. Então, a gente ali quando está refogando os temperos, né, ou até mesmo os ingredientes do prato, a gente faz um buraquinho no meio da panela, coloca um pouquinho do açafrão no meio, para dar aquela queimadinha no açafrão antes de utilizar no prato, porque senão ele fica com aquele gosto muito terroso, muito forte, né. Ele dá coloração e dá sabor também, sem ficar aquele gosto forte de terra. E aí é rapidinho, já acontece o processo? Sim, você vê que ele já mudou de cor, ó, tá vendo? E aí você já pode utilizar ele normalmente. Vai dar uma corzinha no prato? Vai, cor e sabor. E Renata, a questão da panela de ferro, ela faz uma diferença na hora do preparo? Ela é uma panela que tem uma condição de absorção de calor, né, e fixação de calor muito boa. Então, para pratos que exigem um calor maior, a panela de ferro, ela é mais favorável, ela ajuda mais no preparo. Ah, às vezes você estava me explicando que para preparo de carne é uma boa. Sim, aquelas panelas, as bifeiras, né, as chapas. É por isso que chapa, inclusive, é de ferro. Concentra o calor e quando você coloca a carne, ela mantém, retém os líquidos e mantém aquela suculência da carne de maneira uniforme. Chegou a vez do alho, cebola e pimenta de cheiro. Em seguida, o ingrediente mais goiano de todos, o piqui em lascas. Lembre de mexer sempre. Depois acrescente os tomates, a azeitona, o milho verde. Misture bem e vá colocando o arroz até preencher a panela. Agora chegou o momento em que a Renata acrescenta o arroz da panelinha. Renata, a gente já tinha explicado, né, a opção aqui, até por uma questão de praticidade, tempo, já era deixar o arroz ali prontinho, separado e agora? A gente está em que fase aí da panelinha? Praticamente no final, nos finalmentes mesmo. A gente já colocou todos os ingredientes que eram precisos cozinhar. Então agora a gente só está incorporando os demais ingredientes para finalizar o prato. Então eu vou colocando aqui o arroz, até entender que é a quantidade que dá, obviamente, que caiba na panela, né, que seja suficiente ali para você não comer só carne e não comer também só arroz. Bem equilibrado. Bem equilibrado, exatamente. Mexendo sempre. Mexendo sempre para não pegar no fundo e para ficar uniforme os ingredientes misturados com o arroz. A gente está vendo que o seu fogo está sempre ali também constante, não é uma chama muito alta, também não é aquele fogo baixinho porque a panela já guarda esse calor. Exato. E a panela também não é muito grande, né, por isso que se chama panelinha. Então a gente acaba tendo que usar um fogo mais baixo para poder não queimar também a comida. Renata, agora você já desligou o fogo, arrematou ali, né, o último ingrediente que foi o queijo mussarela e o toque final. Então, agora olha só como é que está aqui, ó. O queijo já derreteu e opcionalmente agora a gente pode dar uma gratinada nesse queijo ou deixar assim para quem gosta daquele queijudo, né, aí quando você puxar vai dar aquele esticão do queijo, vai ficar bonito e tudo, ou dar uma gratinada que é o que a gente vai fazer aqui agora. Vai usar o maçarico. A gente vai usar o maçarico para vocês verem, né, que ele dá uma gratinadinha. Fica bem bonito, dá uma reação de mais lá. Quem não tem um maçarico, pode só deixar a panelinha fechada, pode levar ao forno um pouquinho. Quem não tem um maçarico, pode levar ao forno, né, aí tem que ter cuidado só com as alças da panela para certificar que a panela pode ir realmente ao forno ou não. Olha que bonito. Mas fica bem bonito. Que cheiroso. Vamos comer? Renata, vamos mostrar para o pessoal em casa como é que está a panelinha pronta, vamos lá. Vamos lá, porque isso aqui está bonito, viu? Olha só. Olha isso, gente, não dá, viu? Tinha que sentir o cheirinho aqui e é um carro-chefe aqui da casa, o pessoal pede muito. Sim, a panelinha goiana é um prato típico, né, o goiano gosta muito de panelinha, dessa mistura do arroz com muitos ingredientes, com a linguiça, com o próprio piqui, mas tem goiano que opta por não querer o piqui, a gente retira, mas a galera pede bastante esse prato. E a gente viu que foi rápido, né, foi prático, uma dica muito interessante que você deu foi essa de já deixar o arroz reservado ali prontinho, cozidinho quente. Sim, e você pode utilizar o que tem na geladeira, né? Não é obrigatório você ter o milho especificamente, a azeitona, você pode colocar um palmito, por exemplo, eu não tenho uma linguiça, pode colocar um paio, é super versátil. A panelinha, eu digo que ela não tem uma receita de bolo, é com aquilo que você tem na geladeira e é super prático. E outra dica muito interessante é essa, a gente não colocou ali, ah, tantos gramas de qual ingrediente. Você vai olhando ali um pouquinho de cada pra ter um equilíbrio, né, pra não ficar ou só muito arroz, ou muito recheio sem o arrozinho. E em casa, até quem não tem muita experiência consegue fazer. Exatamente, é isso mesmo. Até eu conseguiria, vou tentar em casa. Tá desafiado. Agora o meu desafio, sinto muito por vocês que estão aí, mas o meu desafio é agora provar, com certeza deve estar uma delícia, vou deixar a Renata me servir, por favor. Obrigado. E aí Eu me dou licença até pra falar de boca cheia, merece. Eu sempre falo, eu preciso experimentar um pouquinho mais. Renata, maravilhoso, parabéns. E tomara que o pessoal em casa tente fazer em casa pra ver se sente toda essa delícia. Nossa, eu acho que todo mundo vai fazer, porque pro almoço de amanhã, ó, é um espetáculo. Tchau. 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 Tchau.